Piri, pi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piri, pi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piri, pi, 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 piadinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pi, 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 piadinha Ela tá doidona, fora da casinha Piri, pi, 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 Se inscreva no canal.